Música Nós estamos de volta aqui agora, eu já estou aqui com a professora Vanda Camargo, que vai falar um pouquinho sobre escolha de profissões. Boa tarde, Vanda. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui no nosso Toda Tarde, para falar desse assunto tão interessante, cada dia mais necessário para os jovens, que é a escolha da profissão. A Vanda é presidente da comissão de vestibular de uma universidade em Curitiba, de uma grande instituição de ensino, então você está lidando com isso dia a dia. Então, que momento que o aluno tem que começar a pensar na escolha da profissão? A escolha da profissão é um dos momentos mais difíceis na vida de um jovem. É um momento em que, numa sociedade competitiva como é a nossa, ele tem um certo receio de frustrar as esperanças familiares, ele tem dúvidas se suas habilidades e competências serão realmente bem aproveitadas naquela profissão, e hoje, a sociedade disponibiliza cerca de 150 profissões, cursos superiores diferentes para o jovem. Então, é de se entender que é um momento bastante difícil na sua vida. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Antigamente, quero saber se esse quadro mudou. O sonho de todo pai era o filho. Lá atrás era um filho bancário, um filho advogado, um filho médico, outro filho dentista. Hoje mudou um pouco esse quadro, eu continuo o desejo dos pais ainda por essas profissões. Bancário, eu acredito que não mais, né? Mas advogado, dentista, médico, o que mais se acrescentou nessa lista? E mudou também o que saiu dessa lista? Na verdade, os pais sempre projetam um pouco, e é natural que projetem, das suas expectativas sobre a criança. O difícil realmente é o pai entender que nem sempre o filho vai ter, digamos, as condições para repetir a sua profissão ou até a vontade. Exatamente pelo pai ter uma determinada profissão, muitas vezes é que o aluno se afasta daquela profissão. É evidente que algumas profissões entram e saem de moda. Se nós pensarmos, por exemplo, que alguns anos atrás, uma profissão em expansão era a manufatura de chapéus. Hoje nós não usamos mais tanto chapéu. Portanto, não é mais uma profissão em expansão, né? Ela atende a um artesanato de luxo, mas não uma profissão, digamos, procurada pela ampla maioria. Outras profissões entram em visibilidade, como por exemplo, biomedicina. Biomedicina é uma profissão nova, né? Algumas profissões de áreas tecnológicas são novas também. E isso, evidentemente, faz com que haja uma certa visibilidade. O que nós devemos evitar muito é que o aluno, às vezes, ele se entusiasma por profissões que têm visibilidade e que parecem fáceis. A sua profissão, por exemplo, é uma profissão de exposição na mídia, não é? Que exige talento, mas exige principalmente muito esforço e muita dedicação. O aluno, na verdade, quando ele vê este programa, ele tem a impressão que a Ede é uma pessoa de sorte, que um dia ela estava passeando num shopping, alguém a convidou, né? Para exercer esta profissão e que nenhuma habilidade especial é necessária. É tudo muito fácil. É muito gostoso. Estar aqui, frente às câmeras, aparecendo todo dia. É tudo muito fácil. Exatamente. Ele esquece que toda profissão exige, sim, uma determinada dedicação, um esforço, um sacrifício, um estudo específico, não é? E hoje, com as profissões de mídia, nós vemos que o estudante, ele tem muito esse deslumbramento. Ele esquece que é necessário, sim, dedicação. Então, a área de comunicação hoje tem sido procurada bastante. Você acredita que é mais até pela exposição mesmo? Que é mais pelo ego? Mais pela exposição, mais porque parece uma profissão glamourosa e fácil, não é? Quando, na verdade, nenhuma profissão é fácil. Todas são necessárias para o desenvolvimento da sociedade. É evidente que cada uma tem a sua especificidade. A área de saúde, por exemplo, exige um tipo de personalidade disposta a doar-se ao outro, disposta a olhar o outro, a resolver problemas do outro. Que talvez a área de comunicação não necessite. Apesar de que uma preocupação com o outro sempre transparece também no comunicador. Qual hoje tem, existem alguns testes vocacionais. Estes testes são feitos pelas universidades, pelos cursos preparatórios? Como que funciona? Estes testes, eles são realizados, sim, por profissionais em várias instâncias, não é? Algumas um pouco mais acessíveis, como é o caso das instituições de ensino. Outras um pouco menos acessíveis, que são os profissionais particulares que desenvolvem estes testes. Eu os considero um poderoso auxiliar. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que o fundamental é a procura de uma certa visão da prática da profissão que o aluno vai escolher. O ideal seria se ele conseguisse seguir o dia a dia de um profissional da área escolhida, pelo menos durante uma ou duas semanas, para que ele visse qual é realmente o desempenho dessa profissão. E, eu diria que, fundamentalmente, saber que você vai ter uma profissão não para agradar seus pais ou sua família. Ouvir os pais, ouvir os amigos, ouvir os mais velhos é importante. Mas o grande sucesso de uma vida profissional é fazer aquilo que você gosta. Visitar as instituições de ensino, visitar as instalações do curso pretendido. Algumas instituições, como é o caso da Unibrasil, por exemplo, nós oferecemos uma visita guiada, inclusive com pequenas práticas dentro dos laboratórios. Ótimo. E daí isso é marcado? Isso, marcado. Agora tem vestibular, agora em julho tem vestibular, né? Temos. Dia 19 de junho fazemos a prova do vestibular e estamos com as inscrições abertas. Mas dia 19 de junho a Unibrasil está com as inscrições abertas. Caso você se interesse, está nesse momento de decisão, de profissão, você pode estar entrando em contato com a Unibrasil, marcando essa visita guiada. Uma visita guiada. 3361-4233 ou 4274. Marca essa visita guiada, vai visitar os laboratórios, vai visitar a biblioteca e vai eventualmente fazer uma pequena prática da área pretendida, para ver se realmente ela é adequada ao seu temperamento. Olha que maravilha, essa visita guiada até eu quero fazer. Ótimo, seja bem-vinda. Um dia para mostrar aqui no programa. Já vou convidar a minha equipe para que nós possamos fazer uma visita guiada dentro da Unibrasil, para que a gente possa mostrar aqui também o que é um laboratório, o que é uma biblioteca, enfim, tudo que se tem dentro de uma instituição de qualidade, como é o caso da Unibrasil. Gostei. Muito obrigada. Muito bacana. Será bem, muito bem-vinda. Obrigada, eu vou marcar com certeza, quero estar lá. E é uma oportunidade para você aí, você que está nos assistindo agora, que seu filho está para prestar um vestibular, dê essa dica para ele, para que ele vá e faça uma visita, para que ele entre realmente a hora que ele prestar o vestibular, tendo sorte de passar, a hora que vai ingressar na universidade, e tenha certeza daquilo que está fazendo. Wanda, eu muitíssimo obrigada pela presença, sucesso para você e todo o pessoal da Unibrasil, tanto os professores quanto os alunos. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.